Para pra pensar um pouco mais, para pra pensar um pouco mais, para pra pensar um pouco mais, a natureza já não aguenta mais. Já são mais de dois mil anos de história e caminhada. Já são mais de dois mil anos de história e caminhada, formando comunidade na certeza da chegada. Formando comunidade na certeza da chegada. Aproveita e vem pra cá. 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 Alegria, alegria, alegria. Vamos juntos. Alegria, alegria. 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 Pedro se torna rocha firme, ou seja, Petra Ao deixar-se apoiar na identidade de Jesus a verdadeira rocha Nessa celebração trazemos três grandes marcos Primeiro é lembrar que essa festa em torno da fogueira de São Pedro Tem toda uma história e está completando hoje 47 anos Tudo começou em 1972, como a família Estevam, como cumprimento de uma promessa Hoje vem sendo assumida também pela comunidade com participação de organizações sociais e movimentos populares Festa esta que ao longo dos anos adquiriu uma dimensão profética Tornou-se espaço de celebração da vida, de formação humana e cidadã De promoção da cultura e da arte Espaço de construção e fortalecimento de projetos em defesa da vida e da esperança O segundo grande marco é que o assentamento Padre Jesus completa nesse ano seus 10 anos de fundação O nome faz jus ao grande profeta sacramentino Padre Jesus Moreira de Resende O assentamento Padre Jesus é espaço bonito E é espaço bonito cheio de energia positiva que nos acolhe para festejar São Pedro e a cultura popular O terceiro marco é a culminância da caravana quilombola Cantemos com alegria para receber nosso celebrante Eu sou Pedro, abençoe nosso barco Eu sou Pedro, abençoe nossa rede Eu sou Pedro, abençoe Sanzóis E mande fortuna pra todos nós E mande beijo o ano inteiro Eu sou Pedro, abençoe nosso padroeiro Eu sou Pedro, abençoe nosso dia Eu sou Pedro, abençoe nosso dia Eu sou Pedro, seja nossa guia Eu sou Pedro, acalma a eternidade E mande alegria pra comunidade E mande pescar o ano inteiro Eu sou Pedro, abençoe nosso padroeiro Eu sou Pedro, abençoe nosso padroeiro Eu sou Pedro, abençoe nosso padroeiro Eu sou Pedro, abençoe nossa oração Eu sou Pedro, feio de aprecição Eu sou Pedro, abençoe nosso padroeiro 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 O peixe que ia e vivia quase se acabou As maquinárias sem piedade extraem o minério As suas águas o mercúrio envenenou Para pra pensar um pouco mais Para pra pensar um pouco mais Para pra pensar um pouco mais A natureza já não aguenta mais